Você gosta de chá de carqueja? O pé da carqueja é lindo para a gente ter no jardim, né? Sim. A Márcia, que é uma especialista em ervas medicinais, está aqui comigo e vai ensinar a gente a fazer muda de carqueja e de alecrim. Hoje nós aprendemos. Hoje sim. Esse pé aqui, ele é perene, ele dura muito, como que é? Algumas plantas, elas são perenes. A carqueja, ela tem o costume de morrer. Ela morre? Isso. Ela dura alguns anos, mas ela morre. Por quê? Porque ela vai envelhecendo, né? Então, a gente sempre tem que tomar esse cuidado. Quando ela começa a aparecer alguns sintomas de doença, a gente já corre lá e faz uma mudinha. Tá. Agora vamos lá. Primeiro, antes da gente fazer a muda, para que serve a carqueja? A carqueja, ela é muito bom para problemas digestórios. Um chazinho depois do almoço é bom? Isso, é ótimo. Ele é digestivo, faz muito bem para o estômago, né? Algumas pessoas até usam ele logo após o almoço, né? Por conta desse poder digestivo que ele possui. Nada melhor do que lá no quintal tirar um galinha e fazer um chá, né? É. Agora vamos lá. Como é que... Vem para cá. Como é que eu faço uma muda dela? Mostra para quem está em casa como é que eu tiro daqui para fazer uma mudinha nova. A gente sempre usa, Olga, as pontas para fazer a muda de carqueja, tá? Não vem de baixo. Não vem de baixo. Por quê? Porque a carqueja, ela é uma planta lenhosa, vamos dizer. Ela é durinha para quebrar, né? Então quanto mais velha ela for, mais lenhosa ela vai ser. Então a gente sempre usa a ponta dela. Tá? Só um galinho assim? Só um galinho. Um raiz e velho. Isso, tá? A gente pode pegar essa ponteira aqui da carqueja, tá? Então a gente usa ela, né? O tamanho ali de 15 centímetros. Eu posso colocar mais que uma? Pode. Num vaso você pode pôr mais que uma. Essa aqui, por exemplo, dá para tirar? Isso, também. Posso tirar aqui? A gente pode ter mais... Depois a gente... Isso, pode cortar aí, ó. Ó, fácil de cortar. Porque às vezes você planta duas, três, né? Num vaso não tem problema. Aí depois você vai selecionar qual que se saiu melhor. E depois também, que ela pegou bem no vasinho, eu posso colocar no jardim, na terra. Ou eu posso fazer direto já no jardim, uma muda dessas? Ou não? Sim, pode fazer direto no solo ou num vaso. Você escolhe porque depende do local que você mora, né? Se você mora num apartamento, você pode ter num vaso, né? Você vai podando ela conforme você vai usando. Você pode estar secando ela depois, né? Que isso a gente vai fazer num outro dia. Como que você pode secar e ter ela guardadinha lá num vidro. Como é que é a rega dela, se eu tiver ela tanto num vaso quanto no jardim? Ela gosta de sol, de muita água, pouca água? Como que é? A maioria das plantas gosta do sol da manhã. Por ele ser um sol mais ameno, né? Isso. Então, se você puder escolher um local do seu apartamento, da sua casa pra plantar alguma planta medicinal, escolha o lugar que bate ao sol da manhã. E as regas são conforme a época do ano, né? No inverno você vai regar menos, no verão você vai regar mais. Então, coloca a mão no solo, sente se ele ainda tá úmido, não precisa regar. Se ele estiver seco ou se você vê que a plantinha já tá murchando, faz uma rega. Muito bem. Ó o desafio da Márcia aqui. Duas mudinhas de carqueja. Você planta um e eu planto o outro, vamos ver qual vai pegar. As duas, né Márcia? Isso mesmo. Como é que planta então no vasinho? Então, a gente utiliza a ponteira, como eu já falei. A gente enterra ela numa profundidade de uns 5 centímetros. E aperta. Isso, aperta. Né? Apertadinha pra ela ficar bem firme. Porque se ela tiver... Bamba, né? Bamba, ela não vai pegar. Quando ela tiver querendo enraizar, bate alguma coisa assim e daí ela já perde a eficiência de raiz dela, tá? E agora, molhar bem, regar bem, colocar num local de sol da manhã. Regar bem, por quê? Ela precisa eliminar todo o ar que ela tem ali na terra, eliminar pra que ela fique bem firminha no chão, na terra ou nos solos que você for plantar. Ou posso também manter no vaso. Isso. E daí vai lá, tira os galinhos, faz o seu chazinho depois do almoço, depois do jantar, que é muito bom. Aprendemos como se faz muda de carqueja. Depois eu vou mostrar pra vocês como vai ficar essa carqueja. Essa é a minha, essa é a dela. E as duas vão ficar bonitas, com certeza. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.